Baneirão Onde tem muita prenda bonita Onde tem safoneiro do bão Por isso eu canto Onde a beleza se espanhe Cantando pro mundo inteiro Sou gaúcho do Rio Grande Por isso eu canto Onde a beleza se espanhe Cantando pro mundo inteiro Sou gaúcho do Rio Grande Os esporos, chapéu de abalarga Um par de bota e lenço no pescoço Também uso a minha bombaixa Porque a tradição é bolosa Assim é um gaúcho campeiro Num estilo de giro Para agradar toda a gauchada Aqui no Rio Grande do Sul Por isso eu canto Onde a beleza se espanhe Cantando pro mundo inteiro Sou gaúcho do Rio Grande Por isso eu canto Onde a beleza se espanhe Cantando pro mundo inteiro Sou gaúcho do Rio Grande Quando vou no maile de campanha Sei que fico um pouquinho assanhado Pego a gaipita com uma vaneira Puxo o fole no estilo largado Porque os versos que sozinho eu canto Tem poesia, tem paz, tem amor Esta é uma lança e uma uja Nos versos de um cantador Por isso eu canto Onde a beleza se espanhe Cantando pro mundo inteiro Sou gaúcho do Rio Grande Por isso eu canto Onde a beleza se espanhe Cantando pro mundo inteiro Sou gaúcho do Rio Grande Tchau